Em ações de improbidade administrativa que envolvem dois ou mais réus, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado de forma individual. A decisão é superior ao Tribunal de Justiça. O relator, ministro Alves Fernandes, lembrou os julgamentos anteriores do STJ para justificar que não faz sentido a socialização da contagem do prazo prescricional. O entendimento foi confirmado pela segunda turma do STJ ao negar recurso especial em que o Ministério Público do Paraná defendia que o prazo legal de prescrição deveria começar a contar a partir da data em que o último acusado deixa o exercício do cargo. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público contra diversos réus, porém, o juiz de primeira instância excluiu do processo um dos denunciados por causa da prescrição, com exceção apenas da responsabilização em relação ao ressarcimento do dinheiro público, que é imprescritível. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. No STJ, o MP defendeu que a adoção de uma contagem prescricional individual acarretaria tratamento desigual entre os investigados. Ao negar o recurso, o relator, ministro Og Fernandes, destacou que a fixação pelo STJ do prazo de prescrição individual tem relação com a lei de improbidade administrativa. Além disso, o ministro lembrou os julgamentos do tribunal que concluíram que a prescrição tem prazo pessoal e, por isso, não faria sentido a socialização na contagem do prazo prescricional.